Bom, então, primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade, agradecer a New Roads pelo convite, de poder aqui hoje falar aqui para vocês de tratar de um tema que para mim é tão caro, um tema com o qual eu atuo já há cerca de 15 anos, e aquele tema que sai da gente, a gente sai do tema, mas o tema não sai da gente, né? Então, para mim é uma satisfação muito grande poder tratar aqui durante 40, 50 minutos sobre essas cinco dimensões da gestão da faixa de domínio, né? Um tema que vem ganhando relevância aí nos últimos anos, tá? A faixa de domínio, né? O mundo inteiro adota esse conceito, né? Com vários nomes aí, né? Faixa de uso público, faixa de expropriação, servidão, right of way nos Estados Unidos e nos países de língua inglesa, o total land requirement, né? Ali na Austrália, tá? Mas esse conceito, ele não é um conceito novo, né? A gente imagina que seja um conceito moderno, e eu queria mostrar para vocês aqui, começar mostrando um videozinho de dois minutos, e pedir para vocês prestarem atenção mais no fim do vídeo, para vocês verem que esse conceito não é um conceito tão moderno assim. Primeiro, se procedia a deforestar uma amplia zona, desgrozando toda a vegetação. Depois, na França onde se havia projetado a vía, se retirava a terra vegetal até encontrar uma base sólida. A continuação, sobre esta base, se colocaban os bordinhos de acordo com o ancho escolhido para a vía. Entre os bordinhos, se colocaban pedras gruesas que serviam como cimentação, e sobre elas, outras capas de pedras mais pequenas, mecladas todas com áridos finos para evitar que quedasen huecos. Finalmente, na capa de rodadura, se adicionavam as pahorras, um conjunto de granilhas, arena e artíquia. Os carros basculantes avançavam sobre as diferentes capas já compactadas para depositar os materiales de as seguintes. Em um processo, em que, depois do vermelho em montones, debia realizarse o extendido com tablones, o regado, com cubas, e, por último, a compactação com rodinhos. Um processo continuo até acabar de conformar a última capa, a capa de rodadura, que estava composta de os materiales melhor escogidos e de maior qualidade. Sobre ela, circulavam os veículos e os animais de tiro. A geometria final da calzada ofrecia ligeras pendientes laterais que permitían desaguar o agua de lluvia hacia o exterior para ser conducida lejos de la calzada. E um dato relevante descubierto hace pouco. A ambos lados de la calzada, e a uma distância de uns 20 metros de esta, se estabelecían as cunetas de balizamento que impedían o acceso sin control de os veículos desde fora da vía. Estas cunetas, cuya existência se ha descubierto recientemente, também aumentaban a visibilidade do espaço periférico, editaban sorpresas por la fauna salvaje y dificultaban el apecho de eventuales asaltantes. Ok. Bom, pessoal, então, a idea de mostrar esse, começar o curso, o mini curso aqui, trazendo esse vídeo, é mais uma provocação para a gente entender que esse conceito de faixa de domínio não é um conceito novo, tá? Então, a gente vai revisitar aqui nessa primeira parte do mini curso, a gente vai revisitar alguns conceitos sobre o que é faixa de domínio de fato, tá? Eu peço de antemão desculpa, esse mini curso ele foi adiado por alguns dias aí, por problemas pessoais meus, eu inclusive hoje estou com covid, então, se eu eventualmente tossir aqui alguma coisa, eu já peço desculpa de antemão, tá certo? Vamos lá, vamos revisitar conceitos, a ideia, a gente vai fazer uma, uma, vamos passar por diversas questões aqui sobre faixa de domínio de maneira um pouco mais superficial em função do tempo, tá? Mas, a ideia é explorar aí os diversos serviços relacionados à gestão dessa faixa de domínio. E vamos começar quebrando, assim, algumas ideias que já estão mais ou menos massificadas na cabeça das pessoas, revisitando esses conceitos iniciais. Esse é o conceito clássico de faixa de domínio, né? Presente aí no glossário de termos técnicos do extinto, DNR, e que é o conceito adotado amplamente, né? Base física sobre a qual assenta a rodovia, construída pelas vias de rolamento, canteiros, obras de arte, acostamento, sinalização, faixa lateral de segurança, até o alinhamento das cercas que separam a estrada dos imóveis marginais ou da faixa de domínio. Esse conceito é um conceito obviamente técnico, né? Mas, eu entendo que esse conceito ele não abrange todos os aspectos necessários para se definir o que que é a faixa de domínio, né? Ele não é suficiente, ele remete mais ou menos uma imagem como essa, né? Então, uma faixa de domínio ali limpinha, né? Medida a partir do eixo, x metros para cada lado, depois você vai ter a faixa nondificante, então, aqui, me parece, assim, um conceito ideal de faixa de domínio, né? Um conceito que, na verdade, é insuficiente, ele não consegue expressar toda a complexidade do que que é a faixa de domínio. Isso por quê? Porque as rodovias, elas atuam como um fator de desenvolvimento, né? Elas, naturalmente, atraem aí as pessoas para perto, né? No caso de faixa de domínio ferroviária, não tanto, mas, em rodovias, especialmente, ela acaba condicionando a ocupação do solo naqueles terrenos lindeiros, né? E aí eu trouxe para vocês aqui, por exemplo, só para mostrar alguns exemplos desse condicionamento, uma análise temporal da expansão urbana de algumas cidades, isso ocorre muito em zonas urbanas, né? Então, aqui, a cidade de Extrema, em Minas Gerais, uma cidade pequena, próximo da divisa de São Paulo, essa faixa vermelha mais próxima do rio é a Fernão Dias, né? E aí você percebe que, ao longo do tempo, a cidade, ela vai se consolidando conforme a rodovia, né? Em função da rodovia. E aí, lá em 2003, você já tem aqui um eixo novo da Fernão Dias, um novo traçado, né? Foi feito um contorno, certamente, essa área entre o rio e o contorno, elas já estão também se conurbando, né? E avançando em direção à rodovia. aí você pode falar assim, ah, mas essa é uma cidade pequena. Ok, vamos falar então do contorno de João Pessoa, que foi implantado aí na década de 60, mais ou menos, né? Que é essa linha amarela. Você percebe também que a toda a expansão urbana, ela é condicionada em função da rodovia, né? Então, hoje, a capital de João Pessoa, com um grande número de habitantes, também evoluiu ao longo do tempo aí em função da rodovia. Isso não é novidade, né, pessoal? Existem diversos estudos que tratam dessa influência, mas eu queria trazer isso para vocês, aqui mais um exemplo, que é uma análise temporal da expansão urbana no Vale do Paraíba, aqui a rodovia adulta, né, que foi implantada aí na década de 50, e vocês percebem como que a mancha urbana, ela vai se agregando à rodovia, né? Eu estou trazendo isso para mostrar por quê? Para reforçar o conceito de que a faixa de domínio é quem recebe toda essa pressão, né, da interface com as áreas urbanas e rurais. Então, os comércios, as indústrias, no caso, as residências, né, no caso das zonas urbanas, os loteamentos, eles naturalmente tendem a a querer ficar ou ser mais valorizados quando perto da rodovia. O mesmo acontece também nas áreas rurais, as fazendas, né, as áreas produtivas que têm acesso à rodovia aí, também tem essa, também ocorre esse tipo de pressão. Bom, mas quem lida com faixa de domínio, portanto, a realidade está mais relacionada a isso aqui, ó. E aí Amém. Amém. Então, pessoal, estou fazendo aqui algumas provocaçõezinhas para mostrar para vocês que esse conceito, ele não é suficiente para expressar e para, de fato, definir toda a complexidade que se relaciona à gestão de faixa de domínio. Quem lida com isso no dia a dia, quem trabalha com isso no dia a dia, acredito que tem muitas pessoas aqui que trabalham com isso, sabe das diversas dificuldades que existem aí relacionadas à gestão da faixa de domínio. Então, o conceito de uma base física, com a faixa lateral de segurança e que faz margem com os imóveis marginais, ele, de fato, não expressa toda essa complexidade. E aí nós vamos falar um pouquinho aqui, aproveitar esse próprio conceito para propor um novo conceito de faixa de domínio, tá? Sem querer, obviamente, aqui, desprezar um conceito que já está consolidado no glossário de termos técnicos, tá? Mas, e para isso a gente vai usar esses três termos. Base física. O que é essa base física, né? De que se trata essa base física? Faixa lateral de segurança. Será que a segurança, ela é a única ou a principal finalidade da faixa de domínio? E imóveis marginais e faixa de recuo? Existe diferença entre esses dois aspectos? Então, abordando essas três questões, a partir de agora, a gente vai construir um novo conceito, mais completo, sobre o que é a faixa de domínio, perfeito? Vamos começar aqui pela parte da base física. O que é essa base física? Isso nada mais é do que um conjunto de bens imóveis. E aí, quando a gente fala de bens, né, a gente traz a faixa de domínio para uma dimensão jurídica. E aí, é importante destacar que quem lida com faixa de domínio, necessariamente, vai ter que conhecer um pouquinho de direitos. Não tem como. É impossível você fazer uma gestão eficaz, eficiente de faixa de domínio, sem ter, tendo apenas noções técnicas, né? Tendo apenas conhecimento técnico. É fundamental que você tenha aí noções jurídicas, porque, afinal de contas, nós estamos tratando de gestão de patrimônio, de gestão de bens imóveis. E essa dimensão jurídica, como nós vamos ver já já, ela é bastante relevante para a questão da faixa de domínio. Sobre ela recaem direitos objetivos, direitos subjetivos, negócios jurídicos, tudo isso. E isso é que traz toda a complexidade da gestão. Bom, são bens imóveis que estão afetados ao serviço público de transporte, ou seja, eles têm uma finalidade específica. No caso das faixas de domínio rodoviária, elas se classificam como bens de uso comum do povo, que é um tipo de bem público, né? É um dos tipos de bem público. No caso de faixas de domínio ferroviária, já existem entendimentos de que se trata, na verdade, se trata de um bem de uso especial, e não de um bem de uso comum do povo. Eu não vou entrar aqui na distinção de tudo isso, porque o nosso tempo é curto, mas o importante é saber que esses bens, eles estão afetados ao serviço público de transporte, eles têm uma finalidade. E essa finalidade, ela traz para esses bens características muito específicas, né? Que eu sintetizo aqui nessa fórmula, né? I³NO. E o que significa isso? É um dos bens afetados ao serviço público de transporte, né? Esses bens de uso comum do povo, como é o caso da faixa de domínio, eles são inalienáveis, ou seja, eles não podem ser vendidos, doados, ou feito qualquer tipo de negócio dessa natureza, tá? Eles são impenhoráveis, ou seja, eles não estão, eles não podem ser penhorados e vendidos para venda judicial, ou qualquer coisa desse tipo. Eles são imprescritíveis, o que significa que eles não são passíveis de aquisição por uso capião, tá? Então, são os três Is aí, né? O I elevado à terceira potência. E, por fim, eles são não oneráveis. Não se pode onerar esses bens, não se pode averbar na matrícula desses bens qualquer tipo de questão que onere o bem, né? Nem se pode dar em garantia também esses bens, tá? Então, o importante aqui é entender que essas características dos bens que compõem a faixa de domínio são justamente as características que vão fazer com que aquela faixa de terras, ela fique absolutamente, absolutamente focada, absolutamente focada na questão da rodovia, né? Então, ninguém pode vender, ninguém pode penhorar, ninguém pode usar o carpi, ninguém pode onerar aquele bem. Isso traz a segurança jurídica necessária para que o serviço público dos transportes seja prestado. Isso é que é relevante. Por isso que a questão da dimensão jurídica é bastante relevante. Avançando um pouquinho, então, falamos da base física, do que é essa base física? A faixa lateral. O que é essa faixa lateral? Essa faixa lateral, de fato, ela só tem por finalidade a segurança viária? E essa é a mais óbvia, né? A gente viu no videozinho ali dos romanos, né? Das rodovias romanas, são famosas aí que desde lá, dois mil anos atrás, quando os romanos construíam as rodovias, eles já tinham essa questão da segurança naquele espaço ali de 20 metros, a partir do eixo, né? Para cada lado. Mas, a gente vai trazer aqui alguns outros elementos. Além da questão da segurança, que se relaciona à questão da visibilidade, né? A visibilidade ao longo da rodovia, a questão dos acessos à rodovia, né? Nós temos outros aspectos também, outras finalidades para a faixa de domínio, como, por exemplo, a própria manutenção da rodovia, né? É justamente essa faixa de terras pertencente ao povo, né? Uma faixa de domínio público que possibilita que o poder público faça a manutenção dessa rodovia. Não por acaso, quando a gente analisa os manuais que estabelecem critérios para a largura, para estabelecer a largura da faixa de domínio, vocês vão perceber que, geralmente, há uma tendência, né? Há uma premissa, na verdade, de que a faixa de domínio não pode ter menos de 10 metros ali do pé do talude ou da crista do corte, justamente para permitir o quê? Que as equipes acessem todos os dispositivos rodoviários para fazer essa manutenção, tá? Então, também a faixa de domínio tem essa finalidade. E, por fim, a ampliação, né? Então, uma vez que você implanta a rodovia e você já estabelece uma faixa de domínio mais larga, né? Você automaticamente possibilita que essa rodovia tenha a sua capacidade ampliada ou duplicada no futuro, ok? Então, eu trago esses três elementos aí como as principais finalidades da faixa de domínio, além, obviamente, da própria construção da rodovia, de todos os seus dispositivos, né? Ou, pelo menos, da maioria deles. E tudo isso se relaciona àquela tal dimensão jurídica que eu falei para vocês. É justamente... São justamente essas características jurídicas, né? Formais aí dos bens imóveis que compõem a faixa de domínio é que resguardam, né? Tudo isso, todas essas finalidades que a gente está falando. Ok? Seguindo em frente, falamos, então, da base física, falamos da faixa lateral, o terceiro conceito, o terceiro item abordado naquele conceito de glossários técnicos são os imóveis marginais e a faixa de recuo. Então, eu trago aqui uma imagem com a faixa de domínio, né? Os imóveis marginais, obviamente, são aqueles imóveis limbeiros, né? Que confrontam com a faixa de domínio, com esse conjunto de imóveis que formam a faixa de domínio. E a faixa de recuo, vou gastar um tempinho aqui falando um pouquinho dela, é justamente a tal faixa não edificável. Por que eu estou fazendo questão de a gente tratar um pouquinho dessa faixa não edificável? Porque há muita confusão conceitual entre faixa não edificável e faixa de domínio, tá? Então, enquanto a faixa de domínio, ela é um bem público, né? A faixa não edificável, ela é apenas uma limitação administrativa sobre os imóveis marginais. Isso é importante deixar claro. Ela é estabelecida aí pela lei 6766 de 73, né? Uma lei que trata de parcelamento do solo urbano. Então, ou seja, não tem nada a ver com a questão rodoviária em si, tanto que ela trata de outros aspectos, ela não existe só para rodovia, existe para ferrovia, existe para rios, dutos, etc. E a lei traz aí essa metragem mínima de 15 metros, recentemente foi mudado, podendo o município alterar para 5, reduzir para 5 essa faixa não edificável, tá? E para a ferrovia, a lei estabelece um limite mínimo aí, a observância de 15 metros, tá? Ah, o município pode estabelecer mais de 15 metros? Pode, sem problema, né? O que a lei estabelece é a metragem mínima dessa limitação administrativa sobre os imóveis marginais. E aí eu trago duas perguntas para vocês, duas perguntas não, duas afirmações para que vocês julguem aí se são verdadeiras ou falsas. A faixa não edificável tem por finalidade garantir a segurança de operação da via e o ente com jurisdição sobre a via é responsável por fiscalizar a ocupação da faixa não edificável. Eu trago isso porque, mais uma vez, há muita confusão conceitual entre faixa de domínio e faixa não edificável. e até bem recentemente se entendia, né? E ainda há esse entendimento, ainda há divergências em relação a isso, obviamente, de que o órgão rodoviário tem sim a responsabilidade de fazer a fiscalização dessa faixa não edificável e que ela existe para garantir também segurança de operação da via. Essas duas informações, pessoal, elas não são verdadeiras, tá? Como eu disse, há muita discussão, mas, recentemente, através do despacho 13 de 2021 do Ministério da Infraestrutura, pelo menos em nível federal, isso foi pacificado, houve um parecer vinculante, né, do jurídico do Ministério, estabelecendo que a competência tanto para estabelecer quanto para fiscalizar essa faixa notificável é do município, tá? E esse despacho, esse parecer, esse despacho, eles fazem uma análise bem interessante, chegam a essa conclusão, né, através da análise dessas três, desses três elementos legislativos, a lei de parcelamento de uso, parcelamento do solo urbano, a Constituição Federal e o Estatuto das Cidades, tá? Então, hoje, no intuito de, no intuito de definir muito claramente, estabelecer muito claramente quem é competente pelo que, esse despacho já fez essa, essa, esse papel, tá? Estabelecendo aí que, pelo menos, em âmbito federal, não cabe aos órgãos rodoviários fiscalizar essas faixas não edificáveis, e sim aos municípios. Bom, então, vamos fechar aqui, falamos dos, dos três elementos daquele conceito inicial, e agora eu trago para vocês um conceito novo, uma proposta de conceito novo sobre o que que faixa de domínio. Então, é um conjunto de bens afetados ao serviço público de transportes, tá? Sobre o qual se assenta uma rodovia e que deve possuir dimensões suficientes para garantir sua segurança de operação, claro, a sua manutenção e a sua ampliação de capacidade. Além disso, esse conjunto de bens, ele deve ser adquirido, regularizado e fiscalizado pelo ente com jurisdição sobre a via ou seu delegado, no caso de contratos de concessão, por exemplo, tá? Mas, essa fiscalização deve ser limitada à faixa de domínio, né? A segurança da via, ela tem que ser garantida pela faixa de domínio, e não pela faixa não edificável. Então, ela tem que ser implantada com largura suficiente para garantir a sua, a segurança de operação. E, por fim, um terceiro elemento aqui que nós vamos falar um pouquinho mais na frente com mais calma, que é, esse conjunto de bens, ele pode ser explorado economicamente, tá? Desde que preservadas as condições de segurança de operação, de manutenção e de ampliação de capacidade. Perfeito? Então, esse é o conceito aí que eu trago aí como uma proposta, um conceito mais completo e que certamente abrange melhor toda a complexidade que é a gestão da faixa de domínio. Entramos aqui na parte 2, os desafios da gestão, né? Então, nós vamos falar aqui, agora sim, das cinco dimensões da gestão da faixa de domínio. Primeira delas, planejamento, a segunda delas, implantação, a terceira, regularização, a quarta, fiscalização e a quinta, exploração, tá? Então, essas são as cinco dimensões que eu trouxe aqui para falar para vocês hoje, de maneira, um overview, tá? E, coloquei aqui no cantinho a desafetação, que eu chamo aqui do sexto elemento, né? Então, assim, seria uma sexta dimensão da faixa de domínio, que é quando a gente altera o traçado, ou a gente não precisa mais daquela área, daquela obra, se torna uma obra inservível, o que eu faço com aquilo, tá? Hoje a gente não vai falar sobre isso, mas é só deixá-los aqui cientes de que existe também aqui, na fase da desafetação, gestão de faixa de domínio. Então, essa proposta, na verdade, é uma visão mais holística, né? Do que é gestão de faixa de domínio. Muitas vezes, a gente está muito acostumado a pensar em gestão de faixa de domínio, como, ah, fui lá, desapropriei, implantei e pronto, a rodovia foi construída e está tudo certo, né? Mas, nós vamos abordar aqui essas cinco dimensões e vocês vão ver as inúmeras complexidades que envolvem essa gestão. Vamos começar pelo planejamento. O planejamento, ele envolve aí a definição das larguras, né? Então, qual que é a largura dessa faixa, conforme os critérios técnicos e a preparação para a implantação dessa faixa, tá? Hoje em dia, eu confesso que não são, lógico, não são em todos os lugares, mas o planejamento, hoje, ele está muito limitado à definição dessas larguras, tá? E o que a gente está propondo como reflexão é que a gente precisa avançar bastante na fase de preparo, de planejamento, tá? Então, definindo as larguras, que é o primeiro ponto do planejamento. As larguras das faixas de domínio, elas são definidas com base em dois critérios, na verdade, são dois critérios, é uma matriz aí que vai estabelecer quais as larguras a serem observadas na fase de projetos e depois na fase de implantação. O critério um é a classe da rodovia e o critério dois é a topografia. Então, a depender da classe da rodovia e da topografia do segmento rodoviário, você vai ter uma largura X de faixa de domínio. A classe da rodovia, ela é definida com base na classificação funcional dessa rodovia, se ela é uma rodovia arterial, se ela é uma rodovia, enfim, de ligação, etc. com base no volume médio diário de tráfego e no nível de serviço. Então, você vai ter lá a classe 0, classe 1, classe 1A, classe 2, classe 3, aquela classificação normal, classe de projeto da rodovia. E a topografia, ela pode ser classificada em plana, em ondulada ou em montanhosa. Então, a partir da junção de todos esses elementos, isso gera uma matriz, isso gera uma matriz que vai resultar em tabelinhas assim como essas. Eu trouxe duas aqui para exemplificar, são normas hoje, são normas de nível federal, acredito que os estados tenham as suas próprias especificações, mas percebam que é sempre fazendo o cruzamento entre classe e topografia, que se chega a largura ideal, tecnicamente ideal para a faixa de domínio. Mas, como eu disse, infelizmente, pelo menos na minha visão, hoje, a parte de planejamento ela se encerra aqui. Então, quando está se fazendo lá a concepção do projeto, quando está se estudando a geometria da rodovia, se busca identificar qual que é a classe, qual que é a característica topográfica e se aplica aqui a largura prevista em uma dessas tabelas. O que que é interessante? Por que não realizar uma análise fundiária na fase de concepção do projeto? De modo que a gente possa avaliar já no início e mitigar esses riscos relacionados à implantação da faixa de domínio. A gente poderia, por exemplo, afeir o grau de complexidade, qual o grau de complexidade que eu tenho para implantar essa faixa de domínio. Quais são as situações críticas que ao longo desse trecho eu vou enfrentar para fazer a implantação da faixa de domínio. Isso pode interferir na definição de traçado, por exemplo, eu posso desviar de uma situação crítica, eu posso trazer soluções de engenharia que exijam áreas menores e eu diminuo a desapropriação e eu diminuo o impacto social do empreendimento, por exemplo, e eu posso também, através dessa análise prévia, adotar medidas preventivas, me preparar para aquele desafio que eu já estou enxergando aqui já na fase de concepção desse empreendimento. então a proposta eu vou passar aqui para vocês só para exemplificar. Mas enquanto não chega o planeta no interior, lá na região de Santa Maria, tem novidade na construção da travessia urbana, mais de 200 famílias não vão mais precisar sair de casa para a realização dessa obra que encontra mais para a gente a Júlia Douto ao vivo. Bom dia, Júlia. Bom dia, Dani, bom dia para todos que nos acompanham aqui no Bom Dia Rio Grande. Olha, realmente uma boa notícia para quem inclusive vai no Planeta Atlântida, porque aqui onde eu estou, a BR 158, é um dos trechos da travessia urbana, esse projeto audacioso aqui da cidade de Santa Maria que vai desde a região da fronteira oeste até a região metropolitana do nosso estado, então realmente é uma das rotas principais para quem vai no Planeta Atlântida. Mas sobre a travessia urbana e essa parte em si que dá acesso à cidade de Rosário do Sul, as notícias são boas porque cerca de 200 famílias que precisariam ser retiradas por conta das obras vão poder continuar nas suas residências. O DENIT fez uma adequação no projeto que vai estreitar um pouco os viadutos e também retirar um canteiro central aqui da região que vai permitir que essas famílias continuem nas suas residências, vai diminuir em cerca de 4 quilômetros o espaço da obra da travessia urbana. Como na introdução Rosas, cerca de 54 famílias precisarão ser retiradas, mas essas famílias serão indenizadas ou também realocadas. Mas enquanto não chega... Então, pessoal, esse é um exemplo de que a travessia urbana de Santa Maria eu trouxe para vocês de que isso poderia ter sido verificado na fase de concepção do projeto, né? De maneira que não fosse necessário você fazer uma revisão desse projeto já em fase de obra. com isso reduzir as desapropriações, reduzir custo do empreendimento e eventualmente aí também até o prazo de entrega dessa obra para a sociedade. Vou trazer mais alguns casos práticos aqui para vocês. Esse é o caso da BR-429 onde eu tive a oportunidade de atuar cerca de uns 10 anos atrás quando essa rodovia estava sendo implantada lá em Rondônia. Então, era um trecho totalmente rural, barro mesmo, e tinha a previsão aqui de implantação dessa rodovia com uma faixa de domínio de 80 metros, né? Então, pegaram lá, né? O projetista pegou a tabelinha padrão, classe de rodovia com topografia, 80 metros. Ótimo, e se adotou 80 metros no projeto como um todo. Ocorre que ao visitar, né? Ao fazer a vistoria de campo, o que nós identificamos? Que essa região onde passa a rodovia 429 era um assentamento do INCRA. e o próprio INCRA quando implantou o assentamento tinha deixado uma faixa de terras já para a construção da rodovia. E essa faixa de terras tinha 60 metros de largura. Então, a gente em campo batemos cerca a cerca e verificamos que os 60 metros estavam totalmente preservados. Ou seja, dentro de 60 metros seria possível implantar a rodovia. Então, por que desapropriar mais 20 metros mexer com uma série de famílias gastar 20 milhões de reais e tempo e recurso se é possível se é viável com segurança viária, né? Garantindo a segurança da rodovia fazer a obra. Então, a gente fez a redução da faixa de projeto e com isso a gente economizou cerca de 18 milhões aí para o erário na época e a obra ocorreu de uma maneira muito mais tranquila sem todos esses problemas sociais. Um outro exemplo que eu vou trazer para vocês aqui é um exemplo de uma concessão rodoviária a concessão lá da da ponte Rio-Niterói uma das alças de ligação da ponte Rio-Niterói passava por projetada passava por cima do arsenal de guerra do Rio de Janeiro. Então, vocês imaginam a dificuldade que foi para conseguir a liberação dessa frente de serviço. Então, será que não era possível se antecipar esse problema? Você já tem ali a noção de que vai executar uma obra vai passar em cima de uma área militar que vai atingir três, quatro galpões militares que vão precisar ser removidos. Então, isso durou essa negociação para a liberação dessa frente demorou em torno de três anos para que fosse efetivamente liberada a frente de obra ocasionando impactos no cronograma do empreendimento. E, por fim, um caso emblemático que é da ferrovia transnordestina. A ferrovia, essas linhas transversais é o traçado da ferrovia transnordestina passando no interior de Pernambuco. e essa casinha branca é essa igreja e essa igreja é uma igreja tombada pelo patrimônio histórico e cultural. Então, a obra parou em função do traçado interceptar essa igreja. Então, vejam que são situações recorrentes. Eu poderia ficar aqui horas falando sobre situações como essa. mas o que a gente traz de proposta que é interessante é justamente que seja feita uma análise fundiária na fase de concepção de projeto do empreendimento. Que seja feita essa análise de complexidade com diversos elementos como essa matriz aqui como esse mapa mental que eu trouxe aqui para vocês como um exemplo. Já existem até iniciativas no sentido de se criar uma matriz de complexidade para fins de desapropriação. Ok? Bom, superada a fase do planejamento vamos para a fase de implantação que consiste na aquisição dos bens que vão compor essa faixa de domínio. Como que esses bens são adquiridos? Tradicionalmente por meio de desapropriação opa tivemos um probleminha aqui desapropriação servidão e aporçamento administrativo. que é um terceiro item que eu vou tratar aqui com vocês que não é digamos assim a maneira mais republicana mas que ainda acontece bastante. Vamos falar um pouquinho de desapropriação a desapropriação é uma forma de aquisição originária o que significa isso? Significa que ela se desvincula de todo o histórico daquele bem imóvel se abre uma nova matrícula então se aquele bem que está sendo desapropriado se ele tem uma série de de averbações de problemas na matrícula etc etc isso não importa tá ao se desapropriar aquele bem se tem litígio sobre esse bem se tem dúvidas sobre quem é o titular do bem enfim essa série de questões relacionadas a propriedade do bem ou qualquer tipo de outro problema a desapropriação não é impedida por isso porque ela é uma forma de aquisição originária o Estado adquire e automaticamente se desvincula de todos esses problemas abrindo uma nova matrícula ela é uma forma de aquisição onerosa então o Estado precisa pagar por aquilo ali obviamente é um preceito constitucional da justa e prévia indenização e por fim ela é compulsória então o proprietário ele não tem o expropriado o proprietário que está sendo desapropriado pelo Estado não tem como reivindicar nada além da sua indenização a desapropriação ela é compulsória e ela se divide em duas fases principais clássicas a fase declaratória e a fase executória a fase declaratória consiste na delimitação das áreas que vão ser objeto da declaração de utilidade pública no caso de no caso de vias de transporte de serviços de transporte a gente sempre está tratando de declaração de utilidade pública porque a desapropriação ela pode ocorrer por interesse social por necessidade pública ou por utilidade pública no caso das vias rodovias ferrovias nós estamos falando sempre do caso de utilidade pública e qual que é o efeito dessa declaração de utilidade pública então a gente delimita quais as áreas que são de interesse e o poder público emite um ato seja um decreto geralmente é um decreto pode ser uma portaria enfim é algum ato que vai algum ato público que vai sinalizar para a sociedade que o Estado tem interesse naquelas determinadas áreas tá então como efeito ela submete o bem a força expropriatória do Estado ela autoriza a entrada nos bens imóveis que estão abrangidos por ela ela fixa o bem o Estado do bem o que é uma coisa bastante controversa e começa a contar ali o prazo de caducidade de cinco anos para que seja efetivada a desapropriação tá e a fase executória ela compreende aí todas as atividades que visam celebrar o acordo para o pagamento da justa e prévia indenização tá então de maneira assim bastante sucinta é a desapropriação se resume aqui nessas duas nessas duas fases tá vou trazer para vocês um detalhamento da fase executória tá de maneira bastante rápida também o grande o grande a grande o grande protagonista aqui do processo de desapropriação é o laudo individual de avaliação né que é o instrumento técnico por meio do qual se vai chegar ao valor dos bens a serem ofertados para os expropriados e aí celebrar os acordos administrativos ou eventualmente judiciais tá então para que se chegue a confecção do laudo é preciso realizar essas três etapas né estudo de preços cadastro físico dos imóveis e a coleta e análise da documentação dos proprietários dos imóveis e aí uma vez é alcançado esse valor né tecnicamente importante destacar que todo esse trabalho técnico precisa seguir rigorosamente a norma 14653 da BNT que é a norma de avaliação de bens e a gente evoluiu bastante né com relação com relação a isso nos últimos anos né tanto tanto o governo quanto as empresas que atuam fazendo esse tipo de trabalho e aí uma vez tendo esse preço se parte ali para o acordo administrativo quando é quando é possível tá existem situações que não é possível fazer esse acordo ou não havendo concordância quanto ao preço também se faz o ajuizamento da ação para se tentar o acordo judicial ok então de maneira bastante sucinta esse mapa mental aqui também sintetiza aí todo o processo de desapropriação que finaliza com registro né registro aqui das áreas em nome do ente expropriante doação a doação diferente da desapropriação ela é uma forma de aquisição derivada né ou seja ela é preciso ter cuidado nesses casos em que eventualmente hoje em dia é bem difícil acontecer mas ainda pode acontecer né de um proprietário ter interesse que a rodovia seja implantada ali ou que a ferrovia seja implantada ali e fazer a doação dessa área aí para o ente público ou para o concessionário ou enfim para fazer essa obra então é preciso ter cuidado porque por ser uma forma de aquisição derivada ela traz consigo todas essas questões que já estão formalizadas ali na matrícula do imóvel né todas as pendências todas as questões elas seguem com o instituto da doação tá e é uma forma não onerosa obviamente né então o proprietário tá abrindo mão do seu bem e é uma forma voluntária né voluntária não é compulsório depende é uma forma de alienação então é preciso celebrar um instrumento bilateral aí para formalizar essa doação a servidão administrativa né a servidão administrativa ela se difere da desapropriação né a gente eu trouxe essa essa questão aqui só para é só para alertar sobre casos em que a servidão administrativa pode ser usada não é propriamente para implantação da faixa de domínio mas por exemplo quando você vai fazer pilares de pontes ou de viadutos e e esses esses pilares ficam dentro de uma propriedade privada é não necessariamente você vai implantar uma faixa de domínio embaixo desse viaduto ou embaixo dessa fonte dessa ponte mas você pode usar uma servidão administrativa para acessar esses pilares né que é um direito de passagem e acessar essa infraestrutura para fazer por exemplo a sua manutenção então ela não envolve aquisição de propriedade né é um direito real de uso dessa dessa área dessa faixa e a regra fala que só é indenizado em caso de prejuízo mas geralmente se causa algum tipo de prejuízo né assim você vai implantar um pilar no meio da propriedade de alguém então é muito difícil você não caracterizar um prejuízo nesse caso e vamos falar aqui por fim fechando a parte de implantação do apossamento administrativo que ocorre quando o estado toma posse do imóvel sem o devido processo de desapropriação então isso acontecia muito no passado hoje acontece menos hoje as pessoas tem mais esclarecimento antigamente as pessoas queriam era uma rodovia passando perto e até autorizavam não pode fazer a obra aí sem problema depois vê às vezes nem vê deixa deixa pra lá hoje isso é isso é bastante difícil então o estado toma posse sem observar o processo de desapropriação né e aí isso gera um um item que é muito interessante porque ele não tem previsão é é não tem um regulamento próprio que é a desapropriação indireta né diferente da desapropriação em si que existe um um arcabouço jurídico que regulamenta a desapropriação indireta ela decorre mais de jurisprudência de doutrina né e aí quando acontece esse apossamento administrativo esse esbulho o que que ocorre o proprietário que teve a sua propriedade esbulhada pelo poder público ou pelo seu delegado ele pode recorrer à justiça tá ele pode recorrer à justiça ele pode por exemplo ingressar com uma ação de reintegração de posse tá uma ação possessória ou ele pode ingressar com uma ação de indenização de perdas e danos tá na verdade vai se resolver sempre na perdas e danos mas ele pode ingressar com a de reintegração de posse pode sem problema mas se a obra já tiver sido realizada aquele bem já foi afetado para o serviço público né e aí esse proprietário ele só tem realmente que resolver essa situação através de perdas e danos tá há uma divergência muito grande quanto ao prazo prescricional para ingressar com essa ação de desapropriação indireta isso tradicionalmente desde o código civil de 1916 eu acho era uma prescrição vintenária né isso foi modificado com o código civil de 2002 e corresponde ali ao prazo de uso capião extraordinário que é de 15 anos tá então assim a discussão sobre essa questão do prazo ela é ela assim é um negócio de louco você tem uma turma uma turma do STJ indo num caminho uma outra turma do STJ um caminho divergente e a discussão ainda persiste mas hoje a jurisprudência predominante hoje é de que esse prazo prescricional é de 10 anos inclusive no decreto 3365 que regula o instituto da desapropriação uma medida provisória de 2001 ela inseriu lá um parágrafo dizendo que as ações contra as restrições provocadas pelo Estado como é o caso do pensamento administrativo elas prescreveriam em 5 anos mas o STF ele suspendeu o efeito desse parágrafo tá então hoje a jurisprudência que predomina é 10 anos mas o assunto ainda está sendo discutido no âmbito dos tribunais bom nossa terceira dimensão pessoal regularizar a situação patrimonial da faixa de domínio tá e o que que é essa regularização da situação patrimonial é justamente tentar resolver o passivo criado pelo apostamento administrativo essa última forma de aquisição aquisição que a gente falou agora há pouco tá então como isso aconteceu em diversas durante a implantação de diversas rodovias né pelo menos em âmbito federal acredito que em âmbito estadual isso tenha acontecido também há uma necessidade de se fazer a regularização patrimonial desses bens tá no caso federal essa essa obrigação essa necessidade decorre de um decreto no qual a Secretaria de Patrimônio da União delegou aí para o DENIT a competência para fazer a regularização dessa situação patrimonial das faixas de domínio federais tá e aí para isso o DENIT criou um programa chamado Profaixa né e criou um procedimento bem interessante aliás parabéns aí para a turma da da Coordenação Geral de Desapropriação e Assentamento do DENIT é um procedimento que se chama reconhecimento da faixa de domínio existente tá esse reconhecimento ele é feito a partir de um relatório técnico em que vai se analisar os diversos aspectos daquele segmento rodoviário tá para se poder aí sim propor uma uma regularização dessa faixa o relatório técnico ele envolve a a pesquisa né da faixa de domínio documentada ou seja o que existe de documento em relação a essa faixa de domínio tem as build tem projetos de apropriação tem projeto geométrico tem as declarações de utilidade pública de 30 40 anos atrás existem processos de desapropriação que foram executados naquele segmento foram formalizados termos de reconhecimento de limites com os lindeiros né então quais são as poligonais que estão nas bases de dados do INCRA ou do CAR né do SICAR então esse conjunto de elementos é analisado dentro desse relatório na parte de no item né faixa de domínio documentado um segundo item é a faixa de domínio consolidada ou seja qual que é a situação real lá como que isso tá hoje né porque uma coisa é o que eu tenho no papel outra coisa é como é que eu tenho como é que tá isso lá onde que estão as cercas onde que estão os limites de fato dessa faixa de domínio então pra isso é feito um levantamento topográfico é buscado aí o histórico de modificação dessa faixa né se essa faixa já foi reduzida já foi ampliada é feita análise histórica das imagens de satélites né as existentes obviamente né que indicam ali as mudanças naquele segmento histórico de ocupações irregulares e também de reintegrações de posse aí que tenham sido levadas a cabo tá um terceiro elemento desse relatório é o uso e ocupação das áreas então como é que tá isso hoje né como é que tá tanto a faixa de domínio documentada né então você consegue desenhar uma faixa de domínio com base na documentação provavelmente você vai conseguir desenhar uma outra faixa de domínio com base na situação consolidada tá e aí como é que tá o uso e ocupação dessas áreas dessas duas faixas né e com base nisso né se gera aí uma planta geral de reconhecimento da faixa de domínio tá o isso é feito por uma comissão técnica né esse relatório pode ser feito por uma empresa também e validado por uma comissão e no fim das contas juntando todos esses elementos esse relatório vai indicar se pra aquele segmento se indica a faixa de domínio documentada se se adota a faixa de domínio consolidada ou se é necessário se é melhor fazer aí uma junção dessas duas coisas tá fazer uma 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 mistura né uma a junção dessas duas dessas duas questões determinado segmento você vai adotar documentada em outro você vai adotar consolidada a única premissa as únicas premissas é que são que é preciso respeitar as apropriações já realizadas e é possível fazer ajustes pontuais para facilitar a gestão e a fiscalização dessa faixa tá então uma vez feito todo esse estudo coletado todos esses elementos e feito essa análise né se define qual que é a faixa de domínio daquele segmento né se redefine qual que é a faixa de domínio considerando situação documental situação de fato e aí se emite um termo de reconhecimento da faixa de domínio tá e esse termo de reconhecimento ele passa a substituir aí qualquer outro tipo de documentação pretérita relacionada à faixa de domínio perfeito vamos em frente falar um pouquinho de fiscalização o objetivo da fiscalização é manter a integridade da faixa de domínio e eu trago já de início aqui o L. Lopes Meirelles né um doutrinador aí um dos mais conhecidos doutrinadores brasileiros em que ele diz que todo bem público ele é passível de uso especial desde que não leve esse bem à inutilização ou à destruição então quando a gente pensa em fiscalização de faixa de domínio a gente pensa muito em evitar invasões na faixa de domínio de manter a faixa ali íntegra né totalmente íntegra desocupada etc etc mas a fiscalização na verdade ela começa pela autorização de ocupações regulares porque é possível utilizar aqueles bens né não é que é proibido usar aqueles bens é obviamente é possível utilizar a a a total condições de utilizar com segurança e há caminhos jurídicos para que esses bens sejam de fato utilizados então a fiscalização ela envolve tanto procedimento de autorização para que a faixa de domínio seja ocupada de maneira adequada ela envolve o monitoramento dessas autorizações regulares né para que seja verificado se se o permissionário né se aquele que está usando a faixa de domínio está cumprindo todas as normas técnicas pertinentes tá e lógico aí sim por fim coibir as ocupações regulares então esse é o tripé aí da da fiscalização de faixa de domínio esse tripé na verdade cada órgão né cada cada departamento de rodagem vai ter o seu a sua normatização eu vou falar um pouquinho aqui da resolução número 7 de 2021 do DENIT que é que normatiza o uso de faixa de domínio das vias federais então de maneira bastante sucinta as ocupações de faixa de domínio podem ser longitudinais pontuais ou transversais né e os principais tipos de ocupação permitidas né são esses né acesso publicidade telecomunicações energia dutos e uma grande novidade aí que é a agricultura né então o DENIT através dessa dessa resolução ele regulamentou possibilidade de uso da faixa de domínio para para plantações né então estabeleceu lá diversos critérios na verdade para cada um desses itens né tem existe uma série de critérios né que devem ser observados critérios técnicos e aí compete ao órgão rodoviário receber essa demanda fazer autorização e fiscalizar verificar se esses critérios estão sendo efetivamente cumpridos tá essa autorização ela é feita através de um termo de permissão especial de uso esse termo de permissão de permissão especial de uso ele não tem um caráter contratual tá não é um contrato é uma simples permissão ela é discricionária ou seja o poder público pode ou não conceder e é para qualquer interessado tá não é necessário fazer uma licitação por exemplo para para se emitir um termo de permissão especial de uso ele é precário absolutamente precário então a qualquer tempo a administração pode encerrar esse termo de permissão especial de uso né e aí o permissionário fica ali tem a obrigação de remover de maneira imediata essa ocupação da faixa de domínio e geralmente tem um prazo determinado tá em regra tem um prazo determinado tem alguma exceção por exemplo no caso de energia elétrica esse prazo é indeterminado na verdade serviços públicos né há uma grande discussão aí também sobre a utilização de faixa de domínio por outras por concessionários de serviço público como energia elétrica telefonia enfim e outros mas geralmente o normal é que o contrato esse contrato desculpe o termo de permissão de uso o TPU né tenha o prazo determinado aqui eu trouxe as seis fases né de como funciona essa essa pra se alcançar né o termo de permissão especial de uso então o interessado entra com pedido com documentação de habilitação é feita uma análise sobre isso sobre essa habilitação pra verificar se se a pessoa física e se a pessoa jurídica né tá com todas as condições regulares pra poder assinar o termo na sequência é feita uma vistoria em campo e uma análise de viabilidade se aquela se aquela ocupação ela é possível fazer aquela ocupação garantindo toda a segurança viária todos os aspectos relacionados à rodovia na sequência o interessado apresenta o projeto e é feita a análise desse projeto né também a norma estabelece lá todos os requisitos pra cada um dos casos o que tem que conter cada um desses projetos e aí estando tudo de acordo é feita a publicação do termo de permissão inicia-se as obras né o permissionário ele tem uma série de obrigações a cumprir durante a execução dessas obras também principalmente em relação à segurança da via e ele fica obrigado a entregar e a apresentar um as-built né da sua da sua obra realizada na faixa de domínio no caso federal são cobradas algumas taxas pra isso tá mas isso varia aí de estado pra estado no caso federal é cobrado tanto pra análise de viabilidade quanto pra análise de projeto tem taxas a serem pagas pelo interessado algumas algumas exceções tá permissões sem ônus né então decorrentes aí de aspectos legais tem algumas permissões que não são cobradas pra que sejam instaladas na faixa de domínio acessos de todos os tipos então os acessos quando um comércio uma indústria uma fazenda quer ter acesso a rodovia essa permissão ela não é onerosa a parte de telecomunicações também não né então redes lógicas etc com base nessa lei energia elétrica tá órgãos públicos pra uso próprio em sua área de competência também no caso federal não é cobrado se o estado quiser utilizar um estado ou município quiser utilizar a faixa de domínio por exemplo pra implantar algum outro tipo de serviço público né desde que seja sua competência e também de acordo com a lei 13.103 locais de espera repouso e descanso cadastrados né como pontos de parada eles também não não são permissões de uso onerosas há uma discussão muito grande eu trouxe esse link aqui sobre como eu disse né sobre a cobrança de concessionárias de serviços públicos é um outro ponto em que a justiça ora caminha pra um lado ora caminha pro outro há uma divergência grande aí em relação a esse tema entre STF e STJ por fim pessoal pra fechar aqui nossa nossa quinta dimensão vamos falar um pouquinho de exploração de faixa de domínio cujo objetivo é promover o aproveitamento econômico né dessa faixa de domínio então nós temos lá um ativo imenso né na faixa de domínio e a gente sabe né que o financiamento da infraestrutura ele é um um dos nossos calcanhares de Aquiles né assim nós temos muita dificuldade de financiar orçamento público tá cada vez mais escasso e os projetos que são realizados através de parceria público-privada também há uma dificuldade de financiamento em relação a eles então a o aproveitamento econômico desse ativo né quando a gente passa a enxergar a faixa de domínio e a rodovia em si como um serviço não só como uma infraestrutura tá ela ele pode ser essa exploração pode ser uma uma solução bem interessante pra ajudar a resolver esse problema de financiamento tá eu trago aqui pra vocês alguns alguns outros exemplos de outros tipos de infraestrutura como o caso de metrô né metrô de São Paulo por exemplo né estão investindo pesado na 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 em obter receitas extratarifárias né pra dar sustentabilidade ao negócio e vejam que por exemplo no Japão é o retorno de receita não tarifária chega a 70% da da receita do sistema metroviário então quer dizer você consegue financiar um bom serviço de transporte é agregando outras é outras receitas ali de serviços é pro usuário tá mesma coisa na Alemanha né então as receitas não tarifárias e as estações ferroviárias chegam aí a 1,2 bilhão de euros da doutiban né então no caso metroviário isso já tá mais consolidado um outro exemplo de uma outra área é a experiência aeroportuária né então são dados um pouco antigos eu não consegui localizar os mais recentes mas em 2016 por exemplo o aeroporto de Brasília 60% da receita dele eram receitas não tarifárias né Galeão 50% Guarulhos 48% então percebam que tem existido aí um um há uma tendência né principalmente nos casos de de concessões e parcerias públicos privadas de se buscar o financiamento da infraestrutura por meio desses serviços que representam receitas não tarifárias e em muitos casos a gente chama de receita acessória mas em muitos projetos essa receita deixa até de ser acessória e passa a ser principal né financiando aí o bom serviço de transporte tá aqui é só um detalhamento do que que seriam essas receitas não tarifárias dos aeroportos brasileiros em 2016 tá bom e rodovias rodovias eu vou trazer dois exemplos para vocês um do Distrito Federal e um de Santa Catarina tá Distrito Federal tem feito um trabalho excepcional em relação a exploração de faixa de domínio tá a malha viária em torno de dois mil quilômetros de rodovias em oito anos com basicamente com emprego de tecnologia né soluções tecnológicas e regularizando os passivos que existem na faixa de domínio né ou seja aquelas ocupações irregulares que eles passaram a fazer a regularização dessas ocupações e a cobrar por isso houve aí um aumento de receita da ordem de dois mil e quatrocentos por cento em oito anos então saiu de cerca de trezentos mil em 2010 em 2018 alcançou um pico aí de quase sete milhões de sete milhões quase oito milhões de reais tá então percebam que é um número expressivo né que pode ser alcançado e vou trazer o caso de Santa Catarina uma malha de cinco mil quilômetros de rodovias entre o primeiro trimestre de 2019 e o primeiro trimestre de 2020 e um aumento de cinquenta e quatro por cento de receita também utilizando regularizando esses passivos né de ocupações de faixa e empregando tecnologia o interessante aqui destacar no caso de Santa Catarina é que o órgão rodoviário ele foi motivado a melhorar a sua gestão de arrecadação de exploração de faixa de domínio pelo tribunal de contas estadual né então a pergunta que fica é né será que é necessário será que é preciso a gente ser motivado para que isso aconteça no caso das concessões falando aqui rapidinho é preciso que as agências reguladoras sejam um pouco mais ousadas na regulamentação né existem já regulamentação de exploração de projetos associados tanto para o caso rodoviário quanto para o caso ferroviário porém há uma discussão muito grande quanto a reversão dessa receita para a modicidade tarifária criando aí um desincentivo muito grande para que as concessionárias efetivamente explorem mais as faixas de domínio e explorem projetos associados ao transporte rodoviário então para fechar eu vou deixar essa provocação se além de regularizar os passivos né que é o caso que a gente viu do Distrito Federal de Santa Catarina por que não planejar e fomentar a exploração econômica dessas áreas por que não por exemplo no planejamento de um empreendimento se criar retroáreas desapropriar essas retroáreas e fazer concessões de uso por exemplo para postos de serviço trazendo receitas para o Estado ou para a concessionária e ao mesmo tempo oferecendo um serviço de qualidade para o usuário tá vou passar um último videozinho de dois minutos só para que vocês esse é um vídeo da Prefeitura do Rio de Janeiro que eu sem querer assistir ele outro dia e eu achei bem interessante vejam as cifras que a Prefeitura do Rio de Janeiro tá alcançando com concessão de uso para postos de combustível tá alcançando o 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 que é isso? 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 Professor, por que o estudo de traçado, tanto em rodovias quanto em ferrovias, não são avaliados pelas empresas que trabalham para os departamentos de estradas? É difícil responder essa pergunta. Assim, em tese tem que ser avaliado, né? Em tese, o traçado, ele tem que ser avaliado. O que a gente trouxe aqui no minicurso, uma provocação, é de que não sejam avaliados estritamente quanto aos aspectos puramente técnicos, né? Mas que se inclua nessa análise aí, aspectos fundiários também, para que lá na frente não se evite problemas durante a execução da obra de empreendimento, né? Então, como é o caso da Transnordestina, por exemplo, em que o traçado atingiu aquela igrejinha e o empreendimento ficou parado durante dois, três anos ali, por conta de um patrimônio histórico e cultural que não pode ser removido, né? Então, o que a gente traz aqui é que nessa análise de traçado seja incorporado esse aspecto aí da fundiária. Vamos para mais uma. E quando o proprietário não concorda com o valor da desapropriação? Nesse caso, aí o processo, ele é ajuizado, né? O processo é ajuizado, né? E aí o proprietário, ele vai discutir esse valor de indenização na justiça, né? Podendo aí, né? Se a obra for uma obra... Geralmente, o poder público, ele alega uma emergência, né? Para que a obra não pare. E aí, com isso, o juiz, ele concede a emissão na posse, né? Ou seja, ele autoriza que o poder público entre na área para executar a obra, para que a obra não fique parada. E, em paralelo, vai discutir com o proprietário aí o valor da indenização, tá? Geralmente, o juiz, ele pode, de ofício, determinar o valor da indenização, ele pode, né? Ele tem essa autoridade. Mas, geralmente, quando o proprietário não concorda com o valor oferecido pelo ente expropriante, né? Pela administração, o juiz, ele determina a nomeação de um perito, para que seja feito um novo laudo de avaliação, e aí, com base nesse laudo de avaliação do perito e no laudo avaliado apresentado pela administração, ele decide, né? Qual o valor do ajuste à indenização a ser paga. Bom, gente, olha, em razão do horário, a gente vai ter que dar uma segurada. Só agradecer, realmente, aí a presença de todos. Para mim, foi uma satisfação muito grande, um pouco corrido, porque são muitos temas, né? Para a gente apresentar. Então, é mais um overview mesmo, né? Uma visão geral aí, e algumas provocações que eu entendo pertinentes que sejam feitas em relação a esse tema de gestão de faixa de domínio. Muito obrigado, gente. Um grande abraço. Tudo de bom. Boa noite. Um grande abraço. 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 Um grande abraço.